Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave. Galera, é o seguinte, eu vou estar falando aqui pra vocês todos os itens, tá certo? Disponível, que vai estar chegando muito em breve, itens limited U totalmente de graça. Eu peguei todas as informações, né, aqui, que chegaram recentemente, que eu queria mostrar pra vocês. São apenas 3 itens, tá certo? Claro que vai estar chegando muito mais em breve, então eu vou estar mostrando pra vocês muito em breve, quando chegar as futuras novos itens grátis. Mas, por enquanto, só tem 3 e vai estar chegando 2 dia 19 e outro ainda este mês de abril. O primeiro item que eu queria mostrar pra vocês, galera, é este item aqui, uma coroa azul. Tem outras versões dessa coroa, tem uma coroa, galera, da versão verde e também da laranja. Todos esses 3 itens vão ser de graça. A criadora do item, basicamente, é esta pessoa aqui. Já criou também um item de graça recentemente aí, que foi basicamente esta asa aqui de fogo. Um item muito bonito e foi de graça. Teve poucas cópias, mas foi um item muito interessante. E esta aqui, a criadora, vai estar lançando 3 futuras coroas de graça pra nós. Tá aqui, uma delas vai estar chegando dia 22 de abril, tá certo? Às 11 da manhã. Galera, não é de noite, não é 23 horas da noite, tá certo? É 11 horas da manhã. Infelizmente, não tem informações de quantas cópias o item vai ter. Se caso você mora aí na Espanha ou se não em Portugal, é só você pesquisar 10 a.m. este no seu navegador. Você coloca desse mesmo jeito, 10 a.m. este, que você vai ver o horário que vai cair na sua região. Mas pra nós aqui do Brasil, da Brasília, tá certo? Horário de Brasília, vai ser 11 da manhã. O item fica basicamente assim, ó. Se caso você se interessou, quiser pegar aí o item Taos no dia 22, o item ele fica assim no seu avatar. São itens de graça e é muito top. Eu vou tentar pegar, mas sei lá, né? Poucas cópias, provavelmente o item vai ser, então vai ser bem complicado. Esse próximo item aqui, tenho certeza que vocês vão se interessar. Este item vai estar chegando dia 19 de abril, entre 13 horas e 14 horas, beleza, galera? Não tem um horário em si confirmado fixo, né? Tipo, nossa, vai ser de 13 horas ou vai ser de 14 horas. Não, é entre esses horários, de 13 a 14 horas. Pra quem não sabe, né, o que é 13 horas é 1 da tarde, beleza? 1 da tarde até 2 da tarde. O item tem sim confirmação de quantas cópias vai ter. Vai ter basicamente 1.337 cópias. E se caso você quiser saber onde é que fica o horário certinho na sua região, só você pesquisar no seu navegador 13 p.m. este e ou 14 p.m. este. Vai ser entre esses horários que vai cair na sua região onde você mora aí, beleza? É só colocar 13 p.m. este e também 14 p.m. este. Bota aqui confirmado 13 p.m. este, porque o horário de Brasília é 13 horas da tarde. Então, o seu aí vai ser o horário que vai cair pra você. É só digitar aí no Google. A criadora, galera, do item, basicamente, é esta criadora aqui, tá certo? Se caso você ficar interessado em pegar o item, ele fica sim no seu avatar. É um pulpe, né, mano? Tá ali escrito pulpe. É um cordão simplesinho, mas muito top. E é de graça. E o próximo item, galera, e pra finalizar, é este fone de ouvido aqui, dourado. Muito top. Galera, esse item vai estar chegando dia 19 de abril. Infelizmente, não tem informação, tá certo? Quantas cópias o item vai ter e também o horário exato do item. Não tem essas informações. Só tem a informação do item, que vai ser este item. E também confirmação que ele vai ser de graça e também a data, tá? Aqui na própria descrição do item. E também o criador também já confirmou isso. Esse aqui é o criador do item. Este criador, galera, já lançou alguns outros itens Limited Zoo, tá certo? Aqui no catálogo do Roblox. Muitos, na verdade. E esse criador também já lançou itens de graça. E esse aqui só vai ser mais outro item de graça que o criador vai estar postando pra gente. Um item bem bonito. E ele fica assim no seu avatar. Caso você se interessar, ver como é que ele fica. Muito top, ó. Tem aqui um tipo um raidinho, ó. Fone de ouvido, tal. Muito top o item. Esses são os três itens, beleza, galera? Nossa, tô calvo aqui, ó. Agora que eu tô vendo, ó. Mano, esses são os três itens que vai estar chegando muito em breve pra nós. Dois deles vai ser dia 19 e esta coroa aqui vai ser dia 22. É isso. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, falou. E fica esperto no canal que vai estar chegando muito mais novidades aí sobre itens grátis de evento e também de futuros Limiteds. E nois.